Música 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 Podemos fazer isso depois? Música Muito senhora, mas eu tenho que permanecer no meu posto Aí, pode passar aqui que eu te pago aquela gelada Música 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 Por favor, me deixe sozinho até o final do teste E aí, Sr. Freeman, eu tinha um monte de mensagens pra você Mas tivemos uma falha de sistema há uns 20 minutos E eu ainda estou tentando encontrar meus arquivos Parece um dia daqueles, eu acho Eles estavam tendo alguns problemas na câmara de teste também Mas parece que já está tudo resolvido Aí me disseram pra te avisar pra pegar o traje direto pra lá Música 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 Não era pra você estar na câmara de testes há meia hora atrás? Música Música Oi, tudo bem? Música Com licença, Gordon, mas eu estou muito ocupado agora Música 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 Você vai ter que esperar até o final do teste Música Você vai ter que esperar até o final do teste Música 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 Por favor, me deixe sozinho até o final do teste Música Música Não era pra você estar na câmara de testes há meia hora atrás? Música 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 Por que que nós todos temos que usar essas gravadas ridículas? Música Música Bem vindo ao sistema de proteção ATV modelo 4 Para uso em ambientes sob condições perigosas Armadura reativa contra alto impacto ativada Sensores de contaminação atmosférica ativados Monitoramento de sinais vitais ativado Sistema médico automático ativado Sistema de... Tá, onde eu deixei aqueles gráficos de procedimento de desligamento? Monitoramento de... Eu preciso lembrar de denunciar esse problema aqui Comunicação por rádio Ativada Tenha um dia muito seguro Eu me pergunto se devo executar esse teste de novo A maioria... Música Música Pode passar senhor Parece que o bicho vai pegar pro seu lado hoje Música 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 Depois passa aqui, que eu te pago aquela gelada. Agente 16, reporte-se à administração do subnível 2. Não era pra você estar na câmara de testes há meia hora atrás. Saudações. Desculpe, senhor, mas eu tenho que... Ah, olá, Raymond. É bom ver você. Ah, corto. Aí está você. Acabamos de enviar a amostra para a câmara de testes. Impulsionamos o espectrômetro de atimata para 105%. É exagerado, mas precisamos de resoluções extras. O administrador está muito preocupado com o experimento dessa amostra. Talvez ele tenha feito muita coisa pra consegui-la. Estou esperando por você, Gordon. Na câmara de testes... Com licença, Gordon, mas eu estou muito ocupado agora. Você não acha que devemos recalcular os fatores de acontecimento da ressonância novamente? Oi, não. O que diabos está acontecendo com o nosso equipamento? Não era para isso ter acontecido. Não posso sim, mas por boas razões. Essa é uma rara oportunidade para nós. E também essa amostra mais pura que já vimos. E potencialmente a mais instável. Não, não. Se você seguir os procedimentos padrões, tudo ocorrerá bem. Eu não sei como você consegue dizer isso. Embora eu acredite que a probabilidade de uma ressonância em cascata seja extremamente improvável. Mas eu continuo... Gordon não precisa de ouvir tudo isso. Ele é um profissional altamente treinado. E também prometemos ao administrador que tudo ocorrerá bem. Ah, sim. Certo. Você está certo. Gordon, temos total confiança em você. Bem, vai em frente. Vamos deixá-lo entrar agora. Testando? Testando? Tudo parece estar em ordem. Ok, Gordon. Seu traje manterá você seguro até a motra chegar. Se não se importa, suma as escadas e ative os rotores que manterão o espectro de antemassa ativado aos 80%. E é claro, você terá que esperar até a motra chegar. Muito bom. Vamos continuar por aqui. Estágio 2, o espectrómetro começando em 3... 2... 1... Eu estou vendo umas pequenas fissuras. Estágio 2 dos emissores ativando agora. Combinado, não podemos prever quanto tempo o sistema pode operar nesse nível. Em nível do tempo, a leitura demora. Por favor, trabalhe o mais rápido possível. Sobrecarregando os capacitores em 105%. Ah, é provável que não há um problema. Provavelmente. Mas eu vejo uma pequena discrepância aí. Não, esquece. Tudo bom, está normal. Continuando a sequência. Ah, só previsão a que a motra será entregue a qualquer momento, Gordon. Vai até o sistema de entrega. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero que você saiba o que está fazendo. Eu previ tudo isso, sabia? Tudo isso. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Ok, podemos ver mais se trabalharmos juntos Continue sem mim Ok, te dou cobertura Uau, essa foi por pouco A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.